bom dia bom dia galera beleza galera está aqui é no rio andui né é hoje nós vamos ver aqui ver se nós conseguimos pegar uma piapara um piau sul sempre tem dado resultado galera agora é sete horas da manhã né está aqui a expectativa de pegar um peixinho a gente vai pegando ele está mostrando já pegou um piau aqui né vou estar mostrando para vocês o piau que nós pegamos tá bom vai acompanhando nós aí galera não é nada galera piauzinho